Música Música Muito boa tarde para você que acompanha A programação da TV Câmara Guarulhos Eu falo diretamente do plenário Onde daqui a pouco começa A sessão ordinária de número 60 Nesta quinta-feira Dia 15 de outubro Dia dos professores Eu aproveito aí para dar os parabéns A todos os professores E vamos falar um pouquinho do grande expediente A pauta está bastante extensa São 145 itens Para serem deliberados Lembrando que na sessão passada ainda não houve Deliberação de itens No grande expediente São 89 requerimentos Em que os vereadores solicitam informações Sobre diversos assuntos Para o executivo Tem também 46 projetos de lei Na pauta Entre eles um projeto bastante importante Que deve gerar bastante discussão Que é o projeto da lei orçamentária Anual para 2016 O orçamento está previsto Em 4 bilhões e 300 milhões De reais É o item número 139 Já na ordem do dia Há 26 itens para serem deliberados Agora você acompanha todos os detalhes Dessa nossa transmissão ao vivo E na íntegra TV Câmara Guarulhos O canal da cidadania Boa tarde senhoras e senhores A número legal Sobre a proteção de Deus Iniciamos o trabalho Da sessão ordinária Passemos ao pequeno expediente Com a palavra Vereador Doutor Alexandre Dentista Boa tarde presidente Boa tarde a todos Novos pais Público presente Público que nos assiste pela TV Câmara Primeiro eu gostaria Neste dia tão especial Dia do professor Gostaria de parabenizar Todos os professores Um dia muito importante São pessoas Que acabam ajudando A complementar A educação Ajuda No alfabetizado Dos nossos filhos Uma categoria Tão importante Para as famílias E tão Desrespeitada Em vários fatores Principalmente Pela remuneração Que os professores têm Que eu acho realmente Que é ridículo O salário dos nossos professores Mas parabéns Pelos dias dos senhores Parabéns pelo trabalho Que vocês Exercem Eu tive presente também Senhores Numa reunião Do Rotary Do Rotary Clube Leste Robert Clube Guarulhos Leste E fiquei sabendo Que eles fizeram Uma doação De um aparelho Inclusive um aparelho caro Um aparelho que custa Aproximadamente 3 mil dólares E fizeram Essa doação Para o CEMEG É uma câmara De laser Para tratamento De pacientes Com úlcera E o serve Para a cauterização Ajuda muito Nesse tipo De tratamento E São seis Rotary Em Guarulhos Mas três deles Se uniram E fizeram Essa doação Que é o Rotary Clube E-Clube Que é um Rotary virtual O Rotary Clube Guarulhos Sul E o Rotary Clube Guarulhos Leste Esses três Rotary se uniram E fizeram Essa doação Desse aparelho Para o CEMEG Eu gostaria De parabenizá-los Pela iniciativa É uma importante Iniciativa Principalmente Para ajudar A saúde Da nossa população A saúde Da nossa cidade Que está necessitando E mais ações Como essas Puderem Unir forças Para poder ajudar Isso é muito importante Então parabéns ao Rotary Por essa iniciativa Uma iniciativa Muito importante Que vai ajudar Muita gente Nesse tratamento De uso Nesse tratamento De uso Muito obrigado E boa tarde a todos Com a palavra Vereador Romulo Ornelas Boa tarde a todos A todas Seu presidente Seus vereadores Que me traz Aqui na tribuna Hoje Hoje 15 de outubro Dia dos professores O que os professores Têm Hoje É mais De protestar Do que comemorar Todos nós sabemos O ataque Que está sofrendo A educação No estado De São Paulo Através do governo Do estado Do governador Geraldo Alckmin Da maneira Que trata A educação E da maneira Que a mídia Trata O governador Blindando O governador Tudo o que está Acontecendo Aqui em relação A educação O governo Do estado De São Paulo Por mais Que a oposição Os vereadores Do PSDB Chega aqui E fala Que essa questão Do estado É com os deputados Não É aqui também Porque atinge A população Do município Quando você Mede com a educação Do estado Atinge os municípios A educação Do estado De São Paulo Está sofrendo Um ataque Agressivo E feroz Do governador Do estado De São Paulo Geraldo Alckmin Promovendo Um Sucateamento Do Da educação Do estado Do estado De São Paulo O governador Está propondo Uma reorganização Da educação Do estado Que Entre outras coisas Vai fechar Algumas escolas Aqui no estado Aqui na cidade De Guarulhos Está prevista Fechar Cinco Escolas Entre elas Eu vou destacar Duas Para quem não conhece Aqui a região A cidade de Guarulhos Duas escolas Em especial Aqui Que era na região Do Pimentas A escola Mário Nakata E a escola Alaide Que fica Entre a avenida JK E a estrada Do sacramento Que só tem Essas duas escolas E acredite O governador Quer fechar Só tem Essas duas escolas Se fechar Aquelas duas escolas Os alunos Tem que Atravessar A avenida E local Muito distante A ir Para outra escola Então De maneira Arbitrária De cima Para baixo Sem discutir Com a categoria Vai Fechar Essas escolas De extrema importância Para a região O governador Do estado De São Paulo Aqui para Guarulhos É assim Fecha a escola E abre cadeia É o que Eles fazem Aqui em Guarulhos Fechando a escola E promove A abertura De cadeia Que é lógico Quando não investe A educação Você tende A aumentar A criminalidade Então Hoje Dia dos professores Eu parabenizo Todos os professores Do estado De São Paulo Os professores Do município Os professores Do Brasil todo A luta Que faz Os professores Para melhorar A qualidade De ensino Os professores Que Que ao invés De hoje Está comemorando Está em protesto Está Protestando Contra Essa agressão Do governador Alckmin Em cima Da educação Do estado De São Paulo Então é isso Senhor presidente Nós Somos solidários Toda a categoria Nos protesto Contra Essa agressão Do governador Em cima Da educação Do estado De São Paulo E Deixar uma frase Aqui do Paulo Freire Que diz o seguinte Educação Não muda O mundo Educação Transforma As pessoas As pessoas Transformam O mundo É isso aí Paulo Freire Com a palavra Vereador Doutor Doutor Laércio Santos Senhor presidente Colegas vereadores Quem nos assiste Pela tv Câmara Os demais Que estão Na galeria Boa tarde A todos Senhor presidente O que me faz Tomar a oportunidade De Vim nessa tribuna No início Da sessão É de certa Forma Com o devido Respeito Defender-me Da fala Do meu colega De profissão Vereador Marcelo Seminaldo Na última Sessão Ele se referiu Que esse Vereador Foi desrespeitoso Com Os guarulhenses Que foram Aclamados Vencedores A eleição Do conselho Tutelar A minha Questão Colocada Aqui Não foi Com relação Aquelas Pessoas Foi Em nós Colocarmos Respeito A um Princípio Constitucional Respeito Ao princípio Da dignidade Humana Eu me Referi Que a eleição E continuo Afirmando E reafirmando A eleição Foi subestimada Com relação A forma Que se deu Muitas Pessoas Não conseguiram Votar Não importa Que em determinada Região Demorou uma hora Na região Do tabuão Por exemplo Eu estive Por lá A votação Terminaria 17 Lá terminou Exatamente As 20 Horas Então nós Tivemos Uma média De 3 Horas Na fila Estava eu Lá E dois Outros Vereadores Que Um dos Quais Está aqui No plenário Então Eu não Estava Faltando Ali Com a Verdade Então Eu acho Que nós Temos Que cobrar Da secretaria Da assistência Social Do governo Que realizou Essa eleição Que tenha Mais cuidado Nas próximas eleições Eu particularmente Sou o contrário A gestão Municipal Realizar a eleição Dessa natureza Eu acho Que a eleição Dessa natureza Deveria ser Atribuída Ao TRE Tem muito Mais competência Já é acostumado Com esse tipo De eleição Infelizmente Continuo afirmando E reafirmando O resultado Não foi Transparente O resultado Não foi Transparente Por mais Que nós Tenhamos Aqueles Que lá Foram Aclamados Vencedores Muitas Das pessoas Seguramente Aí uns Cinquenta por cento Dos que foram Votar Não conseguiram Votar Nós tivemos Muitos E muitos Históricos Eu traria Aqui Três Quatro Cinco Ônibos Lotados De pessoas Que não Conseguiram Votar É essa Questão Que eu Debato Agora Aqueles Que foram Aclamados Vencedor Eu Estou Com eles Bato palma Para eles Agora Dizer Que eu Estou Querendo Desprestigiar Aqueles Que foram Eleitos Isso Não Isso Jamais Pelo Contrário Com a Palavra Vereador Geraldo Celestino Senhor Senhor presidente vereadores, eu ouvi atentamente as palavras do vereador Laércio Sandes e na sessão anterior quando teve início o debate sobre as eleições do Conselho Tutelar, eu acabei não entrando na discussão devido ao tempo regimental, mas eu vou apoiar as palavras do vereador Laércio Sandes e criticar os modos operantes que foi a eleição para eleger o Conselho Tutelar do município. Eu já havia feito críticas anteriormente, porque nós temos pessoas que se candidatam para fazer parte do Conselho Tutelar, vereador Paulo Sérgio, que não tem qualificação nenhuma ao cuidado com a criança e a maioria que ali se candidatam ao Conselho Tutelar do município é para garantir o emprego por mandato de quatro anos. e aquela disputa que houve naquele domingo onde as pessoas ficaram quatro, cinco horas para tentar votar e muitas pessoas desistiram da votação, foram embora, isso mostra a desorganização da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Desenvolvimento Social, ao qual está, é a responsável para coordenar essas eleições. Ali tinha centenas, vereador Sérgio, centenas e centenas de cabos eleitorais, vereador Romildo. Parecia uma eleição, parecia uma eleição eleitoral para parlamentar, para a Prefeitura. Estava mais desorganizada, porque quando é as eleições municipais, é proibido você ter cabo eleitoral. Ali não. Ali tinha pessoas dentro das escolas fazendo campanha, faz o seu grupo, o grupo esse, o grupo aquele, tentando garantir aí o emprego por mais aí quatro anos dentro do município. E a questão que a importância do cuidado com o menor abandonado, com o menor de rua, menores pedidos nas ruas da cidade de Guarulhos, essa é a segunda preocupação da maioria das pessoas que se candidatam para esse cargo conselheiro tutelar aqui no município de Guarulhos. E eu sempre falei, uso aqui a tribuna, eu acho que tem que mudar essa questão, essa lei, isso depende do governo federal, não depende do município. Fazer alteração, pessoas que lidam com criança tem que ter qualificação, ou professor, ou assistente social, psicólogo, pessoas que saibam lidar com a criança, não você lançarem para a sociedade onde a maioria se candidatam sem ter experiência nenhuma para garantir, para garantir aí um emprego dentro da máquina pública no município de Guarulhos. E para encerrar o meu tempo, senhor presidente, eu ouvi atentamente o professor Romulo fazer uso aqui dessa tribuna, vereador que eu tenho um grande respeito por ele, e ele fez várias críticas ao governo de estado, principalmente relativo à educação. Eu acho que houve sim algumas falhas por parte do governo de estado com a comunicação, com a comunicação com os representantes, com os pais e alunos, que esse problema está sendo sanado, houve uma abertura de discussões, está havendo uma reformulação em toda a educação do estado de São Paulo, e é claro hoje que o perfil da família brasileira mudou, caiu o número de alunos nas escolas estaduais, em torno de 1 milhão e 800 mil alunos a menos, e jamais o governo de estado vai querer apresentar um projeto, uma reestruturação para prejudicar a educação. E vendo o vereador Romulo fazer uso da palavra aqui na tribuna, se não fosse cômico seria trágico, porque o partido dos trabalhadores, nós temos ali o céu Itapejica, que a obra está parada há mais de um ano, presidente. Nós temos o céu da Ponte Alta, a obra parada, céu do processo, temos o céu de São Domingos, a obra paralisada há mais de um ano, nós temos a creche na Vila Barra, o Parque Secap, três anos São Domingos, o Romildo Santos consertou, três anos do céu São Domingos. Aí o vereador do PT vem nessa tribuna fazer críticas ao governo de estado, um município onde não tem planejamento com a estrutura da educação do município, vem fazer críticas ao governo de estado, críticas políticas partidárias que não vai levar a lugar nenhum. Primeiro, o PT, o governo do PT, Moacir de Souza, o prefeito Sebastião Almeida, cuide da educação do município, cuida, seja responsável, inaugura o céu do Itapejica, que vamos atender milhares de crianças, crianças que estão precisando de creche, a creche do Parque Secap, veio o dinheiro do governo federal, mas só que o município não cumpriu a parte dele, a obra da paralisada. O céu é bom sucesso paralisado e outras obras da educação, centenas, dezenas e dezenas de obras paralisadas na cidade, aí vem o vereador do PT querer fazer críticas ao governo de estado. Eu acho que a reestruturação está acontecendo, vai acontecer, eu defendo que tem que ter o diálogo com a sociedade, diálogo com o pai dos alunos, com a municipalidade, mas sempre pensando no bem da população da nossa cidade. Com a palavra, vereador Romildo Santos. Sr. Presidente, vereadores, público presente, Sr. Presidente, Sr. Presidente, primeiro lugar, eu queria só parar esse meu tempo um pouquinho, Sr. Presidente, eu queria fazer uma pergunta para a Vossa Excelência, quem faz parte da comissão de educação dessa casa? Vereador Romulo Ornelas, vereador Mato Grosso e vereador Daniel Soares. Obrigado, Sr. Presidente. Então, Sr. Presidente, como disse aqui o vereador Romulo Ornelas que faz parte da comissão de educação, vou sugerir para ele, para que ele chame as dirigentes do estado para uma reunião aqui na Câmara Municipal, que chame também ou convoque o secretário estadual de educação e que convoque também o governador. É possível, Sr. Presidente? Sim, vereador. É possível que ele convoque? É, se ele convocar é uma coisa, agora se ele vier... Sr. Presidente, ele pode convidar, né, Sr. Presidente? O que eu queria dizer, Sr. Presidente, é que ele falou aqui que os vereadores, vereador Celestino, tem poder para isso e que deputado estadual não é função do deputado estadual e os vereadores podem. Vereador Guti, é um absurdo. O vereador Romulo, o deputado estadual, ele tem como convocar, ele tem como convidar, pela Assembleia Legislativa. Infelizmente, esse poder não é nosso, mas nós estamos aqui à disposição de qualquer pessoa para discutir esse assunto, porque na realidade, porque na realidade, o que acontece? A situação hoje diminuiu muito, nós perdemos muitos alunos, mais de 1 milhão e 800 mil alunos em 645 municípios. Agora, escola nenhuma pode ficar fechada, nem estadual, nem municipal. E a nossa parte como vereador, que eu fui eleito para ser vereador do município de Guarujos, é cobrar o município. Fui recentemente em algumas escolas aqui da cidade de Guarujos, presidente, e lá tem, por exemplo, 287, não me falo a memória, crianças escritas na creche. Sabe quantas vagas estão esperando naquela mesma escola? 278. Quer dizer, mais uma escola, vereador Heleno, para mais uma creche. E agora é o seguinte, esse cruzamento, ele está em duplicidade, não está. Foi feito um acordo do Ministério Público com a Secretaria de Educação de Guarujos, que uma criança, quando escrita na escola A, não pode escrever na B, nem na C, nem na D. Então, isso significa o quê? Que nós temos aí uma demanda muito grande de crianças que estão fora da escola do município de Guarujos. O que tem que ser feito? Uma reunião com os vereadores do município de Guarujos, com os vereadores de outros municípios, chamar o governo do Estado e, se alguma escola ficar ociosa, vamos pleitear aquela escola para colocar as crianças lá e tirar crianças de 7, 8, 9 anos, se for o caso, para colocá-las com crianças de 7, 8, 9 anos, não de 15, 16 anos. Hoje nós temos uma grande influência negativa na mistura de crianças pequenas, de uma faixa etária com adolescentes. Então, precisa ser conversado tudo isso. Não é simplesmente falar que está errado isso ou aquilo. Eu acho que todos nós, como os vereadores, nós temos que ir em condição de articular uma reunião do Estado com o município para ver a possibilidade, se uma outra escola fechar, de pegar e trazer essa escola para o município de Guarujos. Sendo que o secretário municipal, infelizmente, não consegue terminar os CELS, como o vereador -geral Celestino aqui disse. Não consegue. Eu tenho um CELS no São Domingos lá, que poderia atender mais de 3.500 crianças. Então, mais de 3 anos parado. Eu queria que algum vereador do PT, daqui que é ligado à administração, pudesse me explicar por que aquele CELS foi parado. A construção está estimada em mais de 35 milhões de reais. O CELS do Continental, 28 milhões. A escola infantil do Acácio, que é a empresa Tume, 27 milhões. Olha quantos milhões de nada é terminado. 27 escolas foram pleiteadas no governo federal para ser construídas. Duas na Rua Andrômeda, no Primavera, uma na Rua Láctea. Que as crianças passam mais de 2 quilômetros. O vereador Sérgio não sabe disso. O vereador Lércio Sandes. E até hoje, essas escolas não foram feitas na Rua Láctea, não foram feitas na Rua Andrômeda. E não veio a verba. Então, nós estamos à disposição de qualquer pessoa, de qualquer vereador, de qualquer associação. Não pode ficar nenhuma criança, nenhum adolescente fora da escola. Nós somos contra. Agora, o que não pode é simplesmente, vereador, pegar e falar que o vereador tem condição de chamar um secretário estadual. Isso não tem. Isso não tem. O vereador não tem condição nenhuma de chamar o secretário estadual. Nós temos condição de chamar o secretário municipal. Para ele poder dar explicações. É, vereador Marcelo Seminaldo. Para por que não são essas escolas? Isso nós temos condições. E, assim, fazer um trabalho conjunto entre o município e o Estado, para poder melhorar o nosso ensino. Dos nossas crianças e dos nossos jovens. O que não pode, de jeito nenhum, é ficar escolas fechadas. Isso nós não somos a favor, de jeito nenhum. Nós, infelizmente, não temos poder para poder determinar certas coisas. Mas temos poder de articulação e de manifestação e expressar nossa indignação. Aqui não tem vereador da oposição ou da situação. Aqui os vereadores, nesse momento, são vereadores da cidade de Guarulhos. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Marisa de Sá. Boa tarde a todos e todas. Como professora da rede estadual, inclusive, da rede municipal, eu quero saudar aqui todos os meus companheiros professores. Gostaria que hoje a gente estivesse aqui na Câmara Municipal, para celebrar o dia dos professores com muita alegria. Mas é com muita tristeza que a gente vem aqui hoje, devido ao grande fechamento de escolas que o governo do Estado pretende implementar. Não só na cidade de Guarulhos, como em todo o estado de São Paulo. O vereador que me antecedeu, falou bem aqui das obras que o prefeito de Guarulhos está construindo na cidade. O prefeito está construindo escola, enquanto o governador quer fechar as escolas dos nossos alunos que estão aqui hoje. Cerca de 12 escolas, só na diretoria sul, está previsto para fechar. Algumas a gente tem o nome, como o Alaide, Nakata, Bruno Rico, Antônio de Ré, na diretoria sul. E da norte, o Francisco Antunes, inclusive, no seu bairro, o vereador Geraldo Celestino. Francisco Antunes está previsto, fora as escolas que já fecharam na cidade. Se a gente quer garantir qualidade na educação, a gente primeiro precisa valorizar os nossos profissionais da educação, que fizeram uma greve e sequer foram recebidos pelo governo do estado. Que não deu nem um centavo de aumento para os professores, pelo contrário, nem dialogou com a categoria. E agora, no começo do ano, a gente fez uma audiência pública nessa casa, pelo fechamento de 440 salas de aula. E agora, mais um golpe do governador Alckmin. O fechamento de inúmeras escolas em todo o estado de São Paulo. Então, a gente precisa, sim, ser ouvido. O povo tem direito, sim, de ter uma resposta das dirigentes de ensino, do secretário de Educação Estadual. Fizemos audiência pública nessa casa, convidamos as dirigentes de ensino que não compareceram aqui para dar explicação pelo fechamento das 440 salas do início do ano. E estivemos junto com o sindicato dos professores da POSP, que está aí, e a qual eu pediria para o presidente dessa casa definir que pelo menos um representante do sindicato pudesse falar nessa tribuna hoje, que são todos professores, e tem o direito de ocupar a tribuna dessa casa. Pelo menos um representante para falar em nome dos professores. Eu perderia o deferimento do presidente. Então, não é possível a gente ficar calado. São 20 escolas por volta, de 20 escolas que estão previstas aí para ser fechadas. Agora, não foi conversado com os pais, não foi dialogado, e nas escolas que o sindicato procurou, juntamente com os pais do conselho de escola, tentou fazer uma reunião para dialogar, foram barrados. Não conseguiram sequer fazer uma reunião dentro da escola. Na escola Mário Nakata, do bairro dos Pimentas, tem 800 alunos estudando lá. Está prevista para ser fechada. Foi feita uma reunião na porta da escola, porque não foi permitido fazer a reunião com os pais dentro da escola. Então, diálogo zero, zero de diálogo. E é por isso que a gente vem aqui hoje, nesse dia, no dia dos professores, das professoras, pedir pelo não fechamento das escolas e pela não reorganização sem o diálogo necessário com alunos, com pais, com o sindicato que representa os professores. Então, é não ao fechamento de escolas. A gente tem uma série de pessoas, sim, precisando de vagas. A gente tem aqui nessa casa a procuradoria da mulher e eu fiz diversos ofícios solicitando vagas. Porque não é porque as pessoas não procuram estudar. Elas procuram, só que chegam na porta da escola e são recebidas e fala-se que não tem vagas. Como vai ficar os nossos alunos trabalhadores, que precisam trabalhar o dia inteiro e precisam do ensino noturno? Como vai ficar? Aonde vai estudar esses alunos? Porque o noturno está sendo fechado em diversas escolas. Histórias históricas dessa cidade, que é bem conhecida e que sempre foi bem conhecida como Antônio de Ré, está previsto para ser fechada. Isso não é pouca coisa. É uma privatização sutil da educação, porque o aluno que não pode pagar, o aluno que não tem o ensino público gratuito, por exemplo, no período noturno, para ele vai ter que pagar para estudar. Então é a privatização do ensino, sim. E é por isso que nesse dia, no dia dos professores, que a gente vem aqui nessa casa fazer o nosso protesto e questionar o governador Alckmin, sim, precisamos das nossas escolas abertas. Não ao fechamento de escolas, nenhuma escola a menos. E eu peço que o presidente dessa casa devira um representante do Sindicato dos Professores da POSP para falar na nossa tribuna, suspendendo a sessão por cinco minutos. Para concluir. Com a palavra, vereador Marcelo Seminaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha aqui nas galerias e pela TV Câmara, eu não poderia deixar de falar hoje, no dia dos professores, né? E normalmente nós prestamos uma homenagem aos professores pelo todo o serviço prestado a todos nós, porque se cada um que está aqui hoje é vereador, no meu caso, além de vereador, sou advogado e cada um tem as suas profissões, somos porque algum professor, e aliás vários professores no decorrer da nossa vida, estiveram ao nosso lado, nos educando e mostrando qual que era o caminho. Porém, hoje não tem homenagem, porque eu tenho certeza que os professores não têm motivo nenhum para comemorar, em especial os professores do Estado de São Paulo. O governo do PSDB, ele vem acabando com a educação do Estado de São Paulo e não é de hoje. Não é de hoje. O fechamento das escolas na cidade de Guarulhos e no Estado de São Paulo é só mais um sintoma desse governo que vem achatando o salário dos professores, acabando com a qualidade de ensino no Estado de São Paulo. Basta dizer, senhor presidente, que é professor também, basta dizer que quem criou a progressão continuada no Estado de São Paulo foi esse governo que aí está, que produz agora uma legião de analfabetos funcionais. Essa que é a verdade. A pessoa vai passando de ano, vai passando de ano, vai passando de ano, que eu acho que é isso que o governo do PSDB quer. Esse governo quer que as pessoas fiquem na escola e não aprendam nada. Pior do que isso, pagam um salário de miséria para o professor, fazem com que o professor fique numa sala de aula extremamente lotada, vereador Lamé. E agora é o ponto que eu gostaria de mencionar. Na sessão passada, parte de vocês que estão aqui presentes e não estavam, e nós levantamos essa questão, e aí os vereadores do PSDB, professores e alunos e pais que nos acompanham nesse momento, justificavam o seguinte. Ora, tem diminuído a quantidade de alunos em sala de aula, por isso que o PSDB resolveu fechar a escola. Mas a hora que a gente consegue diminuir a quantidade de alunos por sala, eles querem de novo aumentar a quantidade de alunos em sala de aula. É um absurdo. É um absurdo o que faz o governo do PSDB no estado de São Paulo em relação à educação. Sem contar o professor eventual, ou categoria O que eles chamam. Que eles vão, essa é a maior, vou usar uma palavra, não tem outro jeito, a maior sacanagem que o governo do estado faz com o professor é isso. Eles vão, contratam o professor no início do ano, aí o professor vai, se mata, dá aula. Quando chega no final do ano, para não ter que pagar décimo terceiro, para não ter que pagar férias, eles demitem o professor para recontratar de novo, largando o professor no final do ano, aquele momento que as famílias precisam de um suporte financeiro, que precisa ter uma tranquilidade sem o seu salário. Sem contar a questão da segurança nas escolas, que esse é um capítulo à parte. Governador do estado de São Paulo, além de não oferecer uma educação de qualidade para os nossos alunos, para as pessoas, para os pais, que também acabam frequentando as escolas, porque as escolas não são feitas só, em especial, do ensino médio, só para os filhos, é a questão da segurança. Quantos professores agredidos em sala de aula, quantas escolas são invadidas porquanto da questão da segurança, que é, sem dúvida, um dos principais problemas que afetam aí a nossa cidade também. Então, eu quero aqui me solidarizar com os professores, com os alunos e dizer que se depender de nós, vereador Samuel Vasconcelos, não haverá escola fechada em Guarulhos, porque fechar escola é fechar escola para abrir presídio, é isso que o PSDB gosta. É isso que o PSDB gosta. Na nossa cidade, eles abrem presídio e fecham escolas. O vereador que me antecedeu aqui dizia, de vaga em creche. Foi bom ele ter falado de vaga em creche. Quando o prefeito Eloy Petá assumiu a cidade de Guarulhos, haviam 300 crianças em creche. Trezentas. Trezentas. Atualmente, temos 20 mil crianças em creche. É pouco? É. Mas é trezentas que tinha antes, quando eles estavam na gestão da nossa cidade. Então, acho que as pessoas têm que saber diferenciar uma coisa de outra. Então, vereadores do PSDB, que são parceiros do governador Geraldo Alckmin, vocês têm condições, sim, de mandar o governador vir aqui, de trazer junto o secretário estadual de educação, porque na nossa cidade não vai fechar a escola. Não vai fechar a escola. Por fim, seu presidente, eu concluo a minha fala rogando a vossa excelência, que eu sei que o regimento dessa casa permite que autoridades falem na sessão, sem que interrompa a sessão. Eu entendo que, se o professor não for autoridade, ninguém mais é. Se o professor não for autoridade, ninguém mais é. Porque se todos nós autoridades aqui, eu sou autoridade, a vossa excelência é, aprendeu com o professor, vossa excelência é professor, e eu entendo que, analisando o regimento interno dessa casa, se professor não é autoridade, de verdade, a gente tem que rever esse regulamento, porque tem que acabar com isso, presidente. Então, peço que um representante sindicato de professores possa fazer uso da palavra em homenagem aos professores, em especial, e em respeito à autoridade máxima, que de fato são os professores. Obrigado. Tendo em vista o termo do horário regimental, dou por encerrada essa parte da sessão, e passamos à tribuna livre. Como não há oradores inscritos, também em cima dessa parte da sessão, e passamos ao grande expediente. Questão de ordem, vereador... Pela ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. A minha questão de ordem, senhor presidente, é indagar, vossa excelência, qual é o coro necessário para darmos continuidade ao trabalho do grande expediente? Dezoito vereadores. Muito obrigado, pois eu gostaria de complementar a minha questão de ordem, senhor presidente. Ok, vereador? Seu presidente, aos colegas vereadores, primeiro, seu presidente, eu fico, eu, terça-feira, no término da sessão, eu fiquei bastante preocupado com vossa excelência. O senhor demonstrou um destempero quando solicitaram a verificação de coro, como nós estávamos de frente e vossa excelência tinha observado 16 votos registrados e, na sequência, antes de vossa excelência dar por encerrado os trabalhos, foram computados 18. Razão pela qual, vereador Paulo Sérgio, para que vossa excelência não cometesse um equívoco regimental, eu indaguei, vossa excelência, que havia 18 vereadores, portanto, não poderíamos encerrar naquele momento. Então, por um lapso de vossa excelência, por não ter observado, porque estava às suas costas, o vereador Paulo Sérgio teve... O intuito do Paulo Sérgio era orientar a vossa excelência, que tinha 18 vereadores. Na retirada, na sequência, na retirada dos vereadores, que eu observei que os vereadores que marcaram presença e três deles já estavam se ausentando, portanto, para não haver um desgaste maior de vossa excelência ter encaminhado a leitura para o secretário, de colocar em votação para verificar que não havia, eu pedi para vossa excelência observar que realmente, naquele momento, não havia. E vossa excelência se estressou, dizendo que não é palhaço, levantou visualmente e foi embora. Isso me causou uma tristeza muito grande, porque eu fiquei preocupado com a saúde de vossa excelência. Porque da forma que vossa excelência saiu, me causou uma certa preocupação. Mas hoje eu tenho convicção que a saúde de vossa excelência está perfeita. E a observação do vereador Paulo Sérgio é para que vossa excelência não cometesse uma infração regimental. Vereador Paulo Sérgio. Pela ordem, presidente. Só um minutinho, só para esclarecer. Eu quero agradecer ao senhor, peço desculpas. Acontece até, o Paulinho está me indicando, que há um delay aqui, e aqui marcava 16, não marcava. Depois, como foi na hora, eu não vi. Por isso eu cancelei. Mas me desculpe, vereador. Está bom? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Samuel Vasconcelos. Pelo 151. Pelo artigo 151, vereador. Senhor presidente, nobres pares, quero parabenizar os professores, professoras, pelo dia de hoje. Não pelo que tem conquistado, mas pela oportunidade que teve e tem de abraçar uma profissão que tem nas mãos a responsabilidade de transformar vidas. Mas, lamentavelmente, a profissão de ser professor, professora, que alguns chamam de educadores, educadoras, está tão desrespeitada, está tão embaixo, que para alguns já não é mais autoridade. Se um professor ou uma professora não é autoridade, eu não sei mais o que é autoridade nesse país. Porque todas as demais profissão, do juiz ao vereador, que não é profissão. Vereador não é profissão. Nós estamos aqui de passagem. Estamos vereadores e vereadoras. E muitos de nós, que somos professores, quando não tivermos mais um mandato, retornaremos a nos colocarmos e nos apresentarmos como professores. Então, mesmo com todo respeito, que tenho ao presidente, ele sabe disso, mas não posso ficar calado. Nesta tribuna, abrindo o precedente, e aí não foi o presidente, mas alguém que estava na presidência, descumpriu um acordo que ninguém falaria na tribuna livre, se não tivesse escrito. E aí foi otorgado a fala a um padre, e que poderia ser um pastor, para concluir, dizendo que aquele precedente é porque ali estava uma autoridade. Então, quero dizer, senhor presidente, um homem de coração bom, como vossa excelência é, abra esse precedente, e encerre os precedentes, permitindo que o representante dos professores fale nessa tribuna no dia de hoje. porque, no dia dos professores, o professor não ter voz nesta casa, é uma vergonha para todos nós. Obrigado. Na ordem. Na ordem, vereadora Enelha. Eu gostaria de perguntar a seguinte questão ao presidente da casa. Se nós, em algum momento, já abrimos precedente nessa casa, para que alguma autoridade falasse sem estar inscrito na tribuna. Vereadora. 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 Então, veja só. Conforme o regimento interno, a autoridade, veja só. Ela pode falar. Quando a convite, digamos, do vereador de uma pessoa, escreve-se na tribuna livre, e nós deixamos falar. Na minha presidência, a partir do momento que nós acordamos aqui, todos os vereadores, principalmente vocês, vereadores do PT, que não falarem a ninguém, eu não abri precedente para ninguém. Todos aqui, somente autoridade. Eu, como guardião desta casa, respeito as pessoas, sou o professor, respeito os vereadores, até conversei com a Usani, falei, Usani, escreva na tribuna livre, minha amiga de infância, mora no meu bairro. Então, assim, com certeza, venha falar com o maior prazer. Mas eu, como guardião, não posso burlar exatamente o regimento interno, vereadora. Ok? Eu queria completar essa questão, queria completar a minha questão de ordem. Eu acho que todos nós somos guardiões, sim, desta casa. Ela funciona a partir de nós. Mas todos aqui sabem, todos aqui sabem, que vários precedentes já foram abertos. Vários precedentes. Mas não por mim, vereadoras, por mim, por favor. Olha, não sei se com a sua presença, professor Jesus, presidente, ou na vice-presidência, que é a mesma coisa, é presidência e exercício. O vice-presidente, na ausência do presidente da casa, exerce as mesmas funções. Portanto, portanto, vamos aqui tratar da seguinte questão. É justo que se abra um precedente para um representante do sindicato dos professores no dia 15 de outubro, que se comemora o dia dos professores. É justo que se abra esse precedente, porque formalmente eles não foram escritos ou não é justo. Essa é a questão que nós estamos discutindo aqui, professor Jesus. Não é um precedente formal, comum. É um precedente que diz respeito a uma categoria profissional da qual, inclusive, o senhor é parte e sabe de tudo o que é real que acontece com relação aos professores nesse Estado e nesse município. Então, pela justeza da causa e não pela formalidade, eu apelo que o senhor abra a palavra para um membro do sindicato desta categoria profissional que todo mundo sabe, todo mundo conhece da sua luta. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, eu vou pedir pelo 151, não vou fazer questão de ordem que já tinha feito. Eu digo 151, vereador. A minha questão de ordem, senhor presidente, eu quero aqui, primeiramente, como bem disse, hoje é um dia especial, mas nós não podemos estar sacrificando o presidente que, quando nós tivermos uma conversa na sala da presidência onde houve comum acordo, houve, quebraram esse comum acordo, foi falar do padre Frizo e foi um pastor. Posteriormente, professores, me desculpe, eu acho que não são, então, não está, deixa eu terminar a fala, depois vocês me... como é que... Senhor presidente, vossa excelência. Tem vereador na tribuna, por gentileza, pessoal. Eu peço a vossa excelência, porque posteriormente foi feito, e logo a fala, a fala do padre e pastor, vossa excelência reuniu e falou que não iria mais abrir, porém, houve um lapso e foi quebrado. Então, eu pediria, como vossa excelência sempre teve um espírito democrático, pelo dia especial de hoje, de hoje, como bem disse a vereadora professora Eneide, eu acho que todos os colegas não vai tomar isso como precedente, para que possa se utilizar numa próxima oportunidade, mas eu acho que vossa excelência, como professor que é também, que hoje é o dia de vocês, nós poderíamos abrir a fala de um representante, para que pudesse fazer dez minutinhos, não vai fazer diferença nenhuma para esta casa. vereador, para mim, problema nenhum, desde que haja um consenso na casa, eu não quero aqui ser injusto, acho que eu sou uma pessoa justa, porque eu já prejudiquei algumas pessoas, entendeu? Desde que vocês acordem, eu vou suspender a sessão por cinco minutos, vocês acordam, e aí, se acordarem, se há um consenso, está ok? Ele vai, é o que ele falou, ele vai suspender cinco minutos, nós vamos acordar, e vamos chegar a um denominador, hoje trata-se de um dia especial, é dia dos professores, eu gostaria de ouvi-los também. Muito obrigado. Vou suspender a sessão por cinco minutos, e eu peço para que os vereadores, por favor, se reúnam aqui as lideranças, e entrem no consenso. Se houver. Olá, para você que acompanha, a sessão ordinária de número 60, o presidente da casa, professor Jesus, do PDT, suspendeu a sessão por cinco minutos, ele se reuniu com as lideranças dos partidos para decidir se vai suspender a sessão por dez minutos para que um representante do sindicato dos professores do Estado suba a tribuna para poder se manifestar. Esse foi um pedido de diversos vereadores, principalmente vereadores do PT e também de outros partidos, então eles estão decidindo agora se vão abrir esse espaço para que o representante do sindicato dos professores possa falar. Aqui tem um grupo de diversos professores se manifestando contra o fechamento de escolas estaduais aqui na cidade por conta de uma reestruturação que está sendo feita na rede estadual e também, durante o pequeno expediente, vários vereadores se manifestaram sobre esse assunto, inclusive o presidente da comissão de educação desta casa, que é o vereador professor Romulo Ornelas do PT. Então, nesse momento, eles estão reunidos discutindo se vão ou não abrir esse precedente, que geralmente só acontece quando existe uma autoridade presente no plenário, então eles abrem esse precedente para que a autoridade possa se manifestar na tribuna. A gente volta a qualquer momento com mais informações sobre a sessão ordinária de número 60. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Reaberto os trabalhos. Senhores vereadores, público presente, como não houve um consenso, mas assim, vendo que hoje, como dia dos professores, eu também como professor, eu abrirei cinco minutos para uma pessoa falar, por favor, uma pessoa por cinco minutos. Sabe a decisão, presidente? A professora Zanig vai falar? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem. Suspendo a sessão por cinco minutos. Com a palavra, a vereadora, professora, Zanig. Zanig. Pela ordem. Presidente, peço para que quiser ali o tempo ali da professora, por gentileza, presidente. Recomece o tempo da oradora, por gentileza, presidente. Boa tarde a todos. Meu nome é Ozanig. Sou representante da POSP, do Sindicato dos Professores. Cumprimento aqui a todos. Revejo alguns companheiros, nas quais eu aprendi bastante, o movimento sindical. Professora Eneide, está aqui. Professora Marisa de Sá, militamos na POSP. entre outros colegas, professores, Romulo e tal, que a gente militou na POSP. Eu agradeço a todos pela oportunidade de a gente dar uma palavra aqui, embora sejam apenas cinco minutos, mas eu peço um pouco de tolerância. É um dia especial pela, a gente diria, pela função social que a escola cumpre e pelas razões humanitárias nas quais a educação impõe para a civilização. Então, eu acho que mais do que ser o dia do professor, o debate sobre a educação, sobre o papel do professor e que remete às condições existentes em que nós vivemos na nossa escola pública hoje, o dia exige que façamos essa reflexão. Eu vou ser objetiva. Nós, neste dia, recebemos um presente do governo do Estado de São Paulo. Isso não é qualquer coisa. O Estado de São Paulo é uma das maiores redes do mundo. as grandes políticas educacionais no Brasil tiveram no Estado de São Paulo o laboratório. Tiveram o Estado de São Paulo como laboratório. Mas, o governo do Estado, ele anuncia, anunciou nesses últimos 20 dias, uma reorganização da rede que, segundo o governador, segundo o secretário da educação, tem como objetivo melhorar as condições de aprendizagem dividindo as escolas por ciclo. Ciclo 2, de sexto ano ao nono ano e o ensino médio. No entanto, ao detalhar qual é o conteúdo dessa reorganização, ela se baseia na essência exclusiva no fechamento de escolas e no deslocamento de alunos de uma escola para outra, independente da vontade dos pais. Ora, o fechamento de salas de aula, aliás, vale dizer que o último dia que eu ocupei essa tribuna foi justamente no debate que denunciava o fechamento em Guarulhos de dados oficiais, 440 salas de aula, sendo que a maioria delas foram no noturno e 3.300 salas de aula no Estado de São Paulo. Agora, o governador visa fechar salas de aula. A professora Marisa de Sá citou algumas aqui, entre elas eu cobro o vereador Geraldo Celestino porque no CECAP vai fechar o Feira de São Esquantunes, uma escola antiga que abriga quase mil alunos. O que que justifica fechar uma escola de 800 alunos? O que que justifica fechar uma escola? O que que justifica num país como o nosso onde as condições educacionais? Elas são precárias, conhecidas no mundo pelos baixos índices de aprendizagem, baixos índices no ranking de avaliação pelas agências internacionais? Qual é o projeto educacional que justifica o fechamento de escolas? Qual é o projeto? Nós fazemos um apelo aqui a todos os vereadores. nós podemos sair com consenso, com uma convergência entre várias divergências que nós temos e uma dessas convergências é escola fechada nunca, deslocamento de alunos fechados, deslocamento de alunos numa cidade onde nós sabemos que as condições de vulnerabilidade, sobretudo em função da violência das quais estamos submetidos, elas são conhecidas por todos. Eu estou há 30 anos na rede, 10 anos como professora, 20 anos como diretora de escola, sou diretora da escola concluindo, sou diretora da escola Antônio Viana no bairro dos Pimentas onde se prevê fechar escolas também como já foi anunciado aqui. A região que mais cresce em população estão os dados apontados aí pelo IBGE. Então que projeto educacional é esse que justifica que argumenta que diminui a população escolar portanto tem que fechar a escola. Esse argumento não se sustenta. Secretaria da Educação é fraca. Tem que mudar o secretário. Tem que mudar a política educacional. Para concluir. Os nossos alunos concluindo. Os nossos alunos estão aqui. Eu só quero informar população, professores, autoridades, lideranças de movimento de bairro. Os vereadores eu sei estão sendo cobrados, os deputados estão sendo cobrados, porque nós conseguimos em torno de defesa da educação construir uma grande unidade no município do Estado. E concluindo mesmo, quero denunciar aqui para quebrar o argumento das melhorias das condições de aprendizagem. O Bruno Rico que o professor Jesus conhece está listado para fechar. E sabe para onde é que vai? Para concluir. Para usufruir das melhores condições de aprendizagem esses alunos está previsto vereadores para ir para a lata do Jardim Maria de Vicente. Para concluir. Concluindo, muito obrigado pela oportunidade e unidade em defesa da educação, nenhuma escola fechada. Reaberto os trabalhos pela ordem, pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, quantos itens nós temos na pauta? Cento e quarenta e seis. Cento e quarenta e cinco, vereador. Cento e quarenta e cinco itens. Isso. Senhor presidente. Pessoal, tem vereador na tribuna, por favor. Pessoal. Pessoal, tem vereador na tribuna. Por favor. Senhor presidente. Cento e quarenta e cinco itens, vereador. Eu, no início da sessão, eu havia conversado com algumas lideranças partidárias e propomos um acordo de nós fazermos aí um esforço concentrado para limpar a pauta. E após as discussões do uso da tribuna livre, eu vou pedir e conversar com o vereador Laércio Santos, vereadores da minha bancada novamente e as lideranças, que nós façamos um acordo daqui para frente para que possamos limpar a pauta e deliberar os projetos. Temos aí o orçamento para deliberar, formar a comissão para analisar o orçamento, ouvir os secretários. O orçamento do município de Guarulhos, senhores, é 4 bilhões e 300 milhões de reais. E nós temos dezenas de obras paradas em Guarulhos, inclusive creches, o céu do Itapejica, onde vai atender as mães daquela região com criança, responsabilidade da prefeitura, o céu bom sucesso, responsabilidade da prefeitura, o céu São Domingos, parado há 3 anos, responsabilidade do prefeito, e nós, como vereadores, temos uma grande responsabilidade de discutirmos o orçamento. Pessoal, tem vereador na tribuna, por gentileza. Preciso garantir a fala do vereador. nós temos... Pessoal, se continuar assim, eu vou encerrar a sessão. Então, precisamos ouvir o vereador. tem um vereador na tribuna, eu preciso garantir a fala do vereador, pessoal, por gentileza. Posso continuar, presidente? Então, nós temos a responsabilidade, como parlamentar desta casa, o município está em frangalhos, o PT conseguiu fazer a pior administração. É PT, está aí só o PT? É comissionados. É alguns comissionados. Presidente, eu quero o direito de falar. já identifiquei dez comissionados ali do PT. Dez. Senhor presidente, então, nós, como vereador, nós temos uma responsabilidade de votar orçamento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Não dá, eu não consigo ouvir, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Vossa excelência é o guardião do regimento interno da lei orgânica do município, preside a nossa sessão. Eu vou fazer um requerimento verbal que vossa excelência comunique a comissão de educação do município para que convide a dirigente Maria Inês e a Maria Aparecida para que nós, vereadores, ouvimos, a comissão de educação nós ouvimos na sala de reuniões, para os vereadores, a maioria dos vereadores dessa casa não sabe a real condições. nós sabemos a divergência. Primeiro eu fiz a pergunta, eu estou comentando uma falha, não posso cometer falha. Eu peço a vossa excelência que solicite que a comissão de educação convida as dirigentes para fazer, para comparecer a esta casa. Ok? Deferido? Então, senhor presidente, a minha preocupação é o seguinte, então se fala na PESP que vai fechar dezenas de escolas, a maioria dos vereadores nesta casa não tem o quadro real do município. E sabemos também que existe uma grande divergência por parte dos dirigentes da PESP por motivo da última greve com o governo de estado e esse é o momento ideal para que a direção da PESP use o máximo possível de protesto para desgastar o governo de estado. E nós, vereadores, e nós, não dá, está impossível tocar a sessão aí. É impossível. Eu peço que segure meu tempo. Por favor. Eu quero ter o direito de falar. É um direito do vereador se expressar. Respeito os pais que estão aí. Pessoal, tem vereador na tribuna por gentileza. Senhor presidente, eu não estou conseguindo falar e o tempo está andando. Vossa Excelência é o responsável. Pode falar, vereador. Eu estou falando com o presidente Marcelo Seminar, não estou falando com o senhor. Presidente, eu quero mais 20 segundos, porque eu perdi. Nós, nós, sabendo das divergências que existem da PESP, divergências partidárias, políticas, eu peço a vossa excelência para que nós ouvimos as dirigentes e posteriormente não dá. Pessoal, pessoal, está impossível. Por favor, gente. Acho que o respeito, desculpa, com todo o respeito, pessoal, acho que vocês, professores, alunos, ninguém vai lá falar aí fora para o vereador. Acho assim, por favor, respeitem. Por favor. Olha, eu tenho o maior, eu tenho o maior respeito pelos pais, pelos pais que estão aí e pelos alunos e pelos alunos que estão presentes na sessão da Câmara e vou continuar respeitando. Estão aqui, é um movimento justo, nós vivemos em um país democrático, apesar do PT, nós vivemos em um país democrático. Olha aí, é falar PT e o pessoal fica bravo, não sei o que acontece, Paulo Sérgio. Pela ordem, senhor presidente. Já usou questão de ordem, não é pela ordem. Cabe questão de ordem? Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem. Eu peço, eu peço a vossa excelência que suspeita os trabalhos por 30 minutos para ouvirmos a POSP. Sim, 30 minutos. Eu não estou sabendo o que está acontecendo, o monte de vereador não sabe, gente. Nós queremos estar à par do que está acontecendo. 30 minutos para receber a POSP. Por favor. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Eu estou numa questão de ordem, vereador. Vereador, ele não respondeu. Um minuto, por favor, vereador. Vereador, vereador, um segundo só. Deixa eu ouvir. Só pensar aqui e falar com o pessoal. Eu não estou ouvindo a vossa excelência, presidente. No momento, nesse momento, deixa eu só indeferir a suspensão da sessão, depois... A vossa excelência defere ou indefere? Indefere nesse momento, mas depois... Nesse momento. Então, deixa eu acabar e colocar minha questão de ordem. Eu tenho dois minutos para fazer a conclusão. A POSP, através da professora Osani, vem até essa tribuna. Faz denúncias gravíssimas que o governo do Estado está fechando escola. A maioria dos vereadores dessa casa, senhor presidente, não sabe o que está acontecendo. Então, a minha preocupação com esses pais que estão aí, com essas famílias que vieram até aqui conversar com os vereadores, nós temos que ouvir da POSP para nós relatarmos, para sabermos com certeza quantas escolas serão fechadas no município de Guarulhos. Posteriormente, nós vamos ouvir as dirigentes para ver a veracidade dessas informações. Por isso que eu peço a Vossa Excelência que... O que... Vereador... É militante do PT, senhor presidente. Vereador, olha, eu peço, eu vou encerrar minha questão de ordem, eu vou encerrar minha questão de ordem, o senhor defere momentaneamente. Indefiro nesse momento, depois eu vou falar com o senhor. Eu posso, eu vou pedir questão de ordem posteriormente. Tá bom? Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Eduardo Barreto. Pelo artigo 5-1, presidente. Pelo artigo 5-1, vereador. Presidente, primeiramente gostaria de deixar consignado aqui na minha fala que eu acho que todos os vereadores deveriam respeitar o regimento, presidente. Mesmo que seja questão de ordem, por gentileza, eu gostaria de manter paralisado o meu tempo enquanto eu conseguir a minha fala também. Porque enquanto o vereador está ali na tribuna falando, falando e falando sem terminar a questão de ordem, o tempo dele tem a qualquer momento o tempo que quer. Temos que respeitar o regimento, presidente. Por gentileza. A professora, a professora foi falar aqui em cima, a professora foi falar aqui em cima, presidente, quando ela descia do plenário, o tempo dela já estava correndo. Eu dei, mas vereador, eu dei dois minutos para ela, vereador. Você falou para mim e pediu, eu dei dois minutos a mais. Eu dei, vereador. Dois minutos. Pela ordem, presidente. Pelo 5-1, presidente. Pelo artigo 5-1, vereador. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres pares. Boa tarde, quem está na galeria nos acompanhando, aos professores, aos alunos da UBS, da UJS, parabéns pela organização e boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Presidente, nobres pares, pessoas do plenário, é simples o que o governo do Estado quer. Posso falar isso da convicção. Perdi o irmão no crime, na criminalidade. É o que acontece todos os dias na periferia. São jovens indo para a criminalidade. E sabe qual que é a conta que o governo do Estado faz? Enquanto menos tiver população educacional, maior vai ser a população em presídio. A soma é simples, presidente. E aí, quando os professores e os alunos vão protestar aos interesses do Estado, a polícia militar, vereador Samuel Masconcelos, tira até selfie com os manifestantes. Agora, quando é professor e aluno que vai cobrar seus direitos fechamento de escolas, é cacete, bala e bomba. cacete, bala e bomba. É isso que acontece. Agora, se é o fechamento de escola, antigamente, pela liderança do PCdoB, presidente. Pela liderança do partido, vereador. Agora, fechamento de escola. Durante muito tempo, ficaram sangrando esses professores com poucos salários, com os baixos salários. Só que eu acho que o governador Geraldo Alckmin esquece que esses professores, na maioria das vezes, vereador Heleno, faz isso daí por amor à causa. Porque o senhor acha que é por dinheiro, pelos baixos salários, que às vezes atravessam a cidade, como disse aqui a professora, vai para um bairro como a região do Jardim São João ou ali no Pimentas, que a gente sabe que não tem policiamento. Vão lá no Fortaleza 2, lá e vão ver quantos carros de professores já foram furtados. Vão lá ver. Antigamente era sangrando os professores, agora é fechando escola. Sem lugar para dar aula, vão ter que fazer o quê? É vergonhoso, presidente, o que esse governo do Estado faz. É vergonhoso, como está ali escrito ali, é um desgoverno, presidente. É um desgoverno. O que eles querem criar, o que eles querem criar é cada vez mais pessoas alienadas, presidente, com progressão continuada, uma criança sem saber ler e escrever, sem interpretar um texto. Está errado, vereador. Vereador Geraldo Celestino, eu critico é a fórmula, não é só partido, porque se o PSDB faz isso e o PT também, os dois estão errados, vereador. Os dois, essa crítica é a partidária, vereador. Não devemos aqui ficar se pegando apenas as siglas partidárias, mas sim na formação consciente de pessoas que sabem pensar, vereador. E o governo do Estado conhece a fórmula. vamos cada vez mais tolir os professores de darem aula ou por baixos salários ou agora, vereador Seminaldo, por falta de lugar para dar aula. Vergonhoso. Vergonhoso, senhoras e senhores. Alguns alunos já estavam ali no meu gabinete e digo aqui de público, está lá aberto. Meu não, de todo mundo, está lá. O que precisarem usar, usufruir, está lá aberto. E essa casa, presidente, deve sim, e aí eu concordo com o vereador Geraldo Celestino, deve sim ouvir a POSP e fazer aqui, presidente, um documento com a assinatura de todos os vereadores, de todos os vereadores da cidade e mandar para o governo do Estado e mandar para o governo do Estado mostrando o descontentamento e a resignação que esses vereadores estão com essa atitude do governo do Estado. Pela ordem. O vereador Eduardo, só para esclarecer, quando eu suspendo a sessão, automaticamente o tempo já é corrido, mas quando a professora Osani falou, eu também deixei dois minutos a mais para que ela pudesse falar, ok? Pela ordem, vereadora Marisa de Sá. Senhor presidente, eu gostaria de pedir que deferimento, que a fala da representante da POSP fosse incluída na ata dessa casa e eu ouvi aqui atentamente as palavras do Geraldo Celestino, vereador dessa casa e eu acho importante as dirigentes virem aqui explicar sim para a população, mas não simplesmente na comissão de educação. Eu acho que seria importante a gente sair daqui com uma data marcada para uma audiência pública nessa casa. Para a gente ter a presença aqui das duas dirigentes de ensino para realmente esclarecer os professores, esclarecer os pais, os alunos, quais são as escolas e por que as escolas serão fechadas na nossa cidade. Eu acho que isso é de interesse público de toda a sociedade guarulhense e dizer as pessoas que estão nos ouvindo em casa que esse fechamento de escola no estado de São Paulo significa demissão de cerca de 50 mil professores e é esse o presente que a gente tem no dia 15 de outubro. Então, eu acho importante também o que foi dito aqui pelo vereador Barreto de um documento, da gente tirar aqui um documento de repúdio ao fechamento das escolas, uma moção de repúdio contra o fechamento de escolas no nosso município assinado pelos vereadores dessa casa e pelas vereadoras. pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pelo artigo 151. Pelo artigo 151, vereador Toninho. Queria parabenizar a todos os professores dessa classe sofrida na qual eu tenho duas irmãs que são professoras, duas que é diretora e eu sei muito bem o que todos passam. Realmente, não tem que fechar a escola. Tem que fechar, tem que acabar com a metade do congresso, tem que acabar com a metade do ministério, dos ministros. Tem muito cargo, tem que acabar com a metade desses congressistas e não fechar a escola. Realmente, o que o país passa, só tem uma maneira de melhorar o país, é a educação. Sem educação, não se vai a lugar nenhum e o professor nesse país é um verdadeiro guerreiro. O professor sofre. O professor, realmente, para trabalhar nesse país não é fácil. é muito difícil. Então, aqui está minha indignação com essas atitudes do governo do Estado de São Paulo que a gente nem acredita. A educação e a saúde têm que andar junto e são as duas passas que estão sendo mais atingidas nesse país. Como sofre a educação e a saúde? Estou do lado dos professores e parabéns a todos. Um bom dia a todos a esse dia, dia 15 de outubro. Parabéns a todos os professores. Pela ordem. Pela ordem, vereador Enes. Pelo artigo 151. Pela antigo 151, vereadora. Eu acho que a discussão que foi iniciada nessa casa hoje precisa sim ter continuidade. E a razão primeira, professor Jesus, é porque pelas informações que eu tenho, serão fechadas no Estado de São Paulo mil escolas. mil escolas. Mil escolas. Isso tem um significado muito grande. Mil escolas, você que é professor, sabe que em média 30 professores por escola significa que nós vamos mexer com 30 mil professores no Estado de São Paulo. mas tem mais um significado importante. Uma parte grande desses professores não tem estabilidade, não são servidores admitidos já em concurso e tem estabilidade. Portanto, não se tem noção ainda entre os 30 mil professores quantos ficarão sem emprego. não se tem noção ainda de quantos ficarão sem emprego. Segunda questão importantíssima. Se nós tivermos uma média de 400 alunos por escola Lamé, significa que nós vamos mexer com mais de 400 mil alunos no Estado de São Paulo. Sabe o que significa isso para as famílias? Sabe o que significa para os alunos que vão ser transferidos para as escolas mais distantes e que não tem dinheiro para pagar ônibus e que estudam à noite, muito tarde da noite? Muitos irão desistir pelas dificuldades que serão criadas para eles não irem para a escola, é muito pouco que falta para isso. Então, não se está tratando aqui de um problema que foi apenas o sindicato que representa a categoria colocou não. Nós estamos tratando de uma política pública educativa que, como sempre, como sempre, a partir do governo do Estado de São Paulo, o que interessa é a economia de recursos e não que as famílias mais pobres que frequentam a escola pública vão sofrer com todas essas mudanças. Então, eu acredito que nós tenhamos sim que continuar por todas as propostas essa discussão aqui nessa casa. pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Lércio Santos. Pela liderança do PMN, senhor presidente. Pela liderança do partido, vereador. Senhor presidente, eu saldo todos os professores aqui presentes, em nome de todos os professores do nosso país, e dizer que este vereador, o meu partido, está com a causa de vocês, tem o nosso apoio. Eu acho que se não fosse esses, todos os professores, eu que não sou professor de São Paulo, sou paranaense, que estudei escola rural. Se não fossem professores, todos nós não estaríamos aqui. Então, fraterno abraço para todos. Senhor presidente, o que também me traz à tribuna é essa manchete do jornal O Ponto. Estamos em greve. A Câmara Municipal, segundo este jornal, está em greve. O jornal não me informou desta situação, que nós estávamos em greve. Se a Câmara teve sua paralisação, já falei na última sessão, se a Câmara teve sua paralisação, foi porque o Partido dos Trabalhadores, entre aspas, vamos pagar para ver. Eu sei desta fala. Vamos pagar para ver. Quando o regime jurídico único veio para esta casa, sem o respeito à negociação com a categoria de 18 ou 25 mil servidores. Então, atirar pedra é muito fácil. O difícil é arrumar a solução. nós estamos aqui para ajudar e não para criar obstáculo. Só que esta casa passou por obstáculo em quatro sessões. Esta de hoje já será a sexta. Tenha certeza, seu presidente, que isso vai se alongar. Vai ter lei orçamentária, tudo mais. Nós fizemos um acordo aqui que nós não iríamos usar da fala para deliberar os 140 itens. Nós fizemos um acordo e eu, inclusive, concordei. O líder do governo foi o primeiro a quebrar este acordo. Então, eu não participo mais de acordo relativo a isso. Não participo mais de acordo. Vou usar o regimento literalmente quando eu achar que devo. Porque pediram eu, Marcelo Seminal, Geraldo Celestino, o senhor e diversos outros vereadores, incluído o vereador Samuel Vasconcelos. Quebrou o acordo. Então, não dá para que a gente venha a ser taxado que nós estamos em greve. Pelo contrário, trabalhamos. A comissão que eu faço, duas comissões, uma das quais que eu faço parte, comissão de Constituição e Justiça, que analisa todos os projetos que entram na casa para saber se é legal, se é ilegal, se é condicional ou não, da qual faz parte. A minha pessoa, o vereador Eduardo Barreto, o vereador americano que está licenciado e ora está sendo representado na comissão pelo vereador Samuel Vasconcelos, nós analisamos toda terça-feira em torno de 20 a 30 projetos de leis ou resolução. Então, dizer que essa casa está em greve, isso aqui é brincadeira. Falta seriedade. Por isso que esses jornais da cidade precisam informar a população com qualidade, que é o que a população procura. e nós estamos aqui, qualidade de vida para todos e não trazer uma espécie de notícias populares do passado. Então, nós precisamos de mais seriedade. Seriedade de nós, vereadores, da população, do executivo, porque a cidade, a cidade não é de ninguém, é de todas nós, ninguém aqui é dono da cidade. Uma outra situação, senhor presidente, me chegou a informação de que os servidores da Proguaru estão sendo obrigados a trabalhar em dias de feriado e domingo e não estão recebendo pela correspondente folga em dobro. Então, eu gostaria de provocar a comissão de funcionalismo desta casa para que a gente indagasse a Proguaru a respeito, porque isso é uma ilegalidade. se você trabalha um dia 12 de outubro como foi, pelo artigo 5.1, senhor presidente, quando terminar o meu tempo, aí não terminou. Então, eu gostaria de dizer que essa situação desses servidores da Proguaru que trabalham de sol a sol estão sendo desrespeitados, trabalham em determinado feriado, não estão recebendo por ele e quando recebem a folga estão recebendo um dia simples. Isto não é correto, não é legal, isso vai trazer problemas futuros para a nossa cidade no que diz respeito às finanças públicas. Então, nós temos que cobrar uma providência da Proguaru a respeito disso para que respeite o direito dos empregados se trabalhou no determinado feriado, pelo artigo 1.2, né, vereador? Teria que cobrar uma providência da Proguaru a respeito. Senhor presidente, uma outra situação. Dia 18 de novembro se avizinha a eleição da Ordem dos Advogados do Brasil. A eleição da OAB é no estado de São Paulo e na cidade de Guarulhos. E muito me espanta, senhor presidente, que o secretário de Assuntos Jurídicos do município, então, senhor Sivirino, se afastou para concorrer a um cargo na OAB, concorrer a um cargo de conselheiro, que seria uma espécie de deputado estadual. Isso muito me preocupa, senhor presidente. E os senhores advogados que de repente tenham acesso à minha fala ou estejam assistindo, cuidado com isso. Isso é mais uma pegadinha do Partido dos Trabalhadores querendo amordaçar a OAB que tem o seu papel institucional. Foi a OAB e a ABI em 1992 que foi responsável pela cassação do Fernando Collor de Mello. Então, nós não podemos ter uma OAB amordaçada e muito menos influência política. Precisamos ter muito cuidado com isso. As pessoas não estão percebendo esta situação. Eles vão cercando, cercando, cercando um pouquinho. Quando você percebe, já foi. Não tem como você se defender. Então, tenhamos muito cuidado. Isso muito me preocupa. Só isso. Obrigado. questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Samuel Vasconcelos. Senhor presidente, o nobre vereador doutor Laércio Sandes falou em alto e bem bom som que esse vereador participou de um acordo no início da sessão. Essa questão de ordem, vereador? É uma questão que as pessoas precisam saber, porque ele faltou com a verdade. Só isso. Eu não participei de nenhuma reunião aqui. Se não é questão de ordem, fica aqui que o doutor Laércio Sandes diga como foi que eu participei de reunião de acordo hoje, porque eu não participei e meu espírito também não estava aqui. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, a minha questão de ordem é com relação ao recebimento do orçamento nesta casa. Tem prazo regimentalmente? Sim, vereador. Sim, vereador. Posso complementar a minha questão de ordem, senhor presidente? Senhor presidente e demais colegas vereadores aqui, não tenha dúvida, é lógico que esta casa aqui vai fazer coro sim para que mantenha as escolas abertas. Afinal de contas, quem é contra são pessoas que não têm família, pessoas que não se preocupam com o futuro da nossa cidade. Mas aqui eu gostaria, senhor presidente, eu ouvi atentamente a fala de colegas vereadores. Eu peço desculpa, Toninho, eu peço desculpa para a vossa excelência, mas eu não posso concordar. Quando a vossa excelência fala solidário às escolas, muito bem, agora fecha congresso, diminui a metade e depois eu vejo vossa excelência votando favoravelmente ao aumento das cadeiras de vereadores de 34 para 37. Que contrassenso é esse, vereador? Vossa excelência não pode ter esse comportamento. Se quer entender o que fecha congresso para diminuir o orçamento, mas voto favorável ao aumento da estrutura desta casa? Então, me desculpe, senhor presidente, nós precisamos se policiar no que a gente fala, nós temos que ter coerência e visão, não se fecha congresso, o que nós precisamos é ter visão e saber quem nós queremos para nos representar. pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador, geral do seu destino. Senhor presidente, eu fiz um pedido anteriormente para vossa excelência, eu vou bater na mesma tecla se vossa excelência vai suspender a sessão para nós ouvirmos a POSP. Vereador, eu vou suspender por 15 minutos para nós ouvirmos então o pessoal da POSP. É importante, senhor presidente, eu recebi agora uma mensagem que é importante para os vereadores saberem o que está acontecendo. Então vou suspender, vereador. Eu vou terminar a minha questão de ordem, o senhor já deferiu. Por que a minha questão de ordem? A diretoria sul tem 86 escolas, 66 escolas não serão mexidas, 17 serão reorganizadas, serão reorganizadas e 3 estão em estudo de disponibilidade de ser fechada, 3 escolas. Então por isso que é importante nós ouvirmos a POSP, porque pelo discurso da Ozanê parece que vai fechar 50 escolas no município de Guarulhos e não é isso. E eu não vou assinar, eu não vou assinar... Presidente, a sessão está suspensa e o vereador está falando. Então eu vou aceitar o deferimento da Vossa Excelência e suspender por 15 minutos, presidente. Obrigado. 15 minutos. 15 minutos, obrigado. Ok. Vai suspender agora, senhor presidente. Sim. Obrigado, eu aguardo. Suspenso a sessão por 15 minutos. Muito boa tarde para você que acompanha a sessão ordinária de número 60. O presidente da Casa, professor Jesus do PDT, suspendeu a sessão novamente por mais 15 minutos. Até agora, então, a sessão foi suspensa ao todo por 20 minutos, justamente para ouvir a representante do sindicato dos professores do Estado, a APOESP. A representante, ela já falou na tribuna por cinco minutos, a senhora Ozeny Matiniano. Agora os vereadores vão ouvir a Ozeny justamente para que ela explique com mais detalhes o que está levando o governo do Estado a fazer essa reestruturação, quais são as possibilidades de fechamento de escolas aqui na cidade de Guarulhos. Então, esse é o assunto que está tomando toda a sessão até o momento. Vários vereadores já subiram à tribuna, já se manifestaram sobre esse assunto, a maioria deles em apoio aos professores, claro, hoje é de outro professor, 15 de outubro, e também falando sobre a preocupação aqui do município sobre a possibilidade de escolas estaduais serem fechadas. Então, essa discussão que está acontecendo nesse momento, volto a falar, a sessão está suspensa por 15 minutos para que os vereadores possam ouvir, então, a representante da APOSP. Daqui a pouco, a gente volta com mais informações sobre a sessão ordinária de número 60. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Reabertos os trabalhos, tendo em vista o termo do horário regimental, dou por encerrada essa parte da sessão e passamos a ordem do dia. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Marcelo Siminaldo. Senhor presidente, vários vereadores dessa casa, em relação à questão da questão dos professores, assinaram uma moção de repúdio que eu gostaria que Vossa Excelência pedisse para o secretário que fosse lida, incluída na ata e votada nessa sessão, senhor presidente. Defiro, vereador. Obrigado. 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 Moção. considerando que escolas da rede estadual existente do município de Guarulhos receberam um comunicado de que serão fechadas, considerando que a cidade necessita de implantação de mais unidades educacionais e não do fechamento das existentes e que atenda uma significativa parcela da comunidade estudantil, considerando que as comunidades escolares que foram ouvidas sobre as consequências desses atos, considerando que os alunos, pais e corpo docente precisam participar dessa discussão, pois serão diretamente desatingidos, considerando que esses subscritores repudiam a atitude do governo do Estado de São Paulo de fechar unidades educacionais. Isto posto, requeiro após ouvido as formalidades regimentais a inserção na ata dos trabalhos da próxima sessão ordinária do nosso repúdio ao governador do Estado de São Paulo, senhor Geraldo Alckmin, pela decisão arbitrária de fechamento de unidades educacionais em funcionamento na cidade de Guarulhos. Requeiro ainda que seja dada ciência ao governador desta manifestação parlamentar. Sala das Sessões, 15 de outubro de 2015. E é subscrito por vários vereadores. Pela hora, presidente. Na ordem, vereador, Marcelo Alckmin. Gostaria de falar para o artigo 151, senhor presidente. Para o artigo 151, vereador. Bom, presidente, senhores vereadores, acho que essa casa hoje ela demonstra a importância do debate político. Hoje, no início da sessão, havia alguma discussão aqui de que, olha, a Câmara não votou nenhum item ou tantos itens não foram deliberados, mas, quando a gente se propõe ao debate como nós nos propusemos nessa tarde aqui por uma questão tão relevante como essa que trata do fechamento de escolas na nossa cidade, nada que nós votássemos hoje aqui seria mais importante do que esse tema, senhor presidente. Então, eu parabenizo aos vereadores que assinaram a moção de repúdio, praticamente todos os vereadores, com exceção da bancada do PSDB, que eu convido para assinar a moção junto conosco, porque é uma questão que é maior do que a disputa de partido político e acredito, senhor presidente, que aqui todos nós estamos ligados a alguma região, a algum bairro. Tenho certeza que parte das escolas que serão fechadas serão em base também de vereadores do PSDB. Então, acho que a gente tem que ter a responsabilidade porque depois vai chegar no ano que vem e vai pedir voto e vai falar, olha, eu acabei com a tua escola, mas vota em mim. Então, eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade também. Então, eu sei que lá em cima fechamos um acordo para fazer aqui uma audiência pública, nós vamos tirar uma data ainda, mas faremos uma audiência pública, onde nós chamaremos aqui as pessoas responsáveis pela Delegacia do Ensino, os deputados estaduais da nossa cidade, porque eles têm que participar disso também, chamaremos todos os atores, inclusive pais e alunos, e além dos sindicatos de classe, a POSP, porque uma questão tão relevante como essa, vereador Lamé, não pode ficar sem um amplo debate. Então, se o governador quiser fechar a escola, vai ter que passar por cima da Câmara e por cima de pais, alunos, a POSP, de todos nós, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. A ordem, vereador-geral Celestino. Artigo 151. Pela artigo 151, vereador. Eu insisti, presidente, que vossa excelência, depois vai, depois você fala, deixa eu falar primeiro. Né? Quando eu terminar, vocês vaiam, assim quiserem. Presidente, eu quero agradecer vossa excelência por ter atendido um pedido desse vereador por suspender a sessão. Nós tivemos a discussão... Pessoal, só um minutinho só, o vereador está na tribuna, eu preciso garantir a fala dele. Vamos ouvir, por gentileza, pessoal. por favor. Foi muito importante... Vamos ouvir, não. Por favor, a gente, nós vemos um país democrático, por favor. Foi muito importante a reunião que nós tivemos na sala de vossa excelência, onde tivemos vários pontos que nós não tínhamos informações. Posteriormente, a essa reunião, nós vamos chamar as dirigentes para estar conversando com o vereador e, posterior, uma audiência pública que será convocada pela Comissão de Educação juntamente com a POSP. Acho que o debate é importante, faz parte do processo democrático. Vários problemas foram apresentados pela POSP, que sensibilizou a maioria dos vereadores. Assim funciona o legislativo. Eu tenho uma prática, senhor presidente, de não constranger vereador aqui dentro desta casa, o Marcelo Seminaldo foi infeliz de cobrar a assinatura da bancada do PSDB. Foi muito infeliz na sua colocação. Eu jamais, 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 jamais eu faria uma moção repudiando o executivo. Eu posso fazer, repudiando por cinco escolas paralisadas, a cidade de perna para o ar, sem médicos, faltam medicamentos, agora vir na tribuna, querer constranger o vereador, que faça parte do PSDB, do governo de Estado. Estamos aqui para dialogar e vamos dialogar. Se for preciso voltar atrás, nós vamos juntos nessa luta. Agora, eu acho que temos que respeitar colegas aqui nesta casa. Eu não venho aqui, eu não tenho medo de vaia, não. Nós vamos para o debate, é verdade. Nós não temos medo de vaia. A reunião com a PS aconteceu a pedido desse vereador. É, a pedido. Então, vaia faz parte... Para encerrar, vaia, pessoal, não dá para terminar, professor, meu professor. Vaia faz parte do processo democrático e educação também. E educação também. Então, nesse momento, nós da bancada do PSDB, nós não vamos assinar a moção, vamos ouvir as partes, vamos ouvir as partes. o vereador Romildo já fez um contato com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Capês. Ele colocou que estão fazendo contato com o Palácio, com a Secretaria da Educação do Estado e vão discutir até a exaustão a questão da reestruturação. Porque as reclamações... Para concluir, vereador. Para concluir. As reclamações, senhor presidente. As reclamações não estão vindo só do município de Guarulhos, é de outros municípios também. Então, tem que ser ouvido. Como líder da bancada da oposição. Como líder da bancada, vereador. Senhor presidente, vou falar como líder da bancada da oposição, porque vários vereadores fizeram uso da tribuna. O Eduardo Barreto colocou a questão do governo do Estado. O Marcelo Seminaldo colocou a questão do Estado, que o governo sabe fechar a escola e só sabe construir presídios. E eu vou fazer um trocadilho com o Marcelo Seminaldo. Talvez, se o PT continuar no poder do governo federal, há tanta corrupção nesse país, vereador Seminaldo. Há tanta corrupção. Pessoal, por favor, ter vereador na tribuna. Talvez, tenhamos que construir mais presídios para prender os petistas que estão nesse processo do Lava Jato. Então, essa talvez seja essa a preocupação de V. Exª. Você, o Partido dos Trabalhadores, protagonizou, Sr. Presidente, o maior... Vereador, só um minutinho só. Eu preciso garantir a fala do vereador, pessoal. Por gentileza. O Brasil não fala! O Brasil não fala! Vamos lá, Sr. Presidente. Posso... Está sendo descontado o meu tempo? Não, pode... Agradeço. Não dá para falar, Sr. Presidente. Pessoal. 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 Pessoal, acho assim, olha, o respeito é bom, acho que nós, como educadores, hoje é de professor, não fica de bom tom para nós. Precisamos ouvir o vereador, por favor, por gentileza. Então, Sr. Presidente, talvez algumas pessoas, Sr. Presidente, não sabem o que é democracia, e acontecem essas coisas. vereador, eu vou, assim, olha, eu estou ouvindo o senhor, quero ouvir, mas eu estou ouvindo agressões de algumas pessoas da plateia, eu acho que isso não é de bom tom, se continuar eu vou encerrar a sessão. Eu acho que tem paz e a luz, tem professores aqui, que merecem o respeito, então eu gostaria, por favor, eu não conheço, rapazes de chapéu, por favor, eu gostaria de respeito, por gentileza. Então, vamos combinar. Quando eu terminar de falar, vocês vaiam, tá bom? Melhor. Não tem problema. Então, Sr. Presidente, essa questão da educação, é uma preocupação, sim, do PSDB, os professores... Parar o relógio, vou ficar meia hora aqui, eu não vou sair, eu não vou... É um direito meu de fazer uso da tribuna. Pessoal, eu não vou chamar mais atenção, eu vou... A próxima vez, eu encerro a sessão. Então, Sr. Presidente, eu acho que essa mesma vontade de alguns de protestar, deveriam sair às ruas, protestar também contra o partido do PT, que não dá para falar. Bom, vamos lá. Bom, Sr. Presidente, eu estava fazendo a colocação que o Partido dos Trabalhadores protagonizou, foi protagonista do maior ato de corrupção da história de um país democrático. Os 6 bilhões desviados em corrupção da Petrobras daria... Olha o relógio. Eu não consigo falar, Sr. Presidente. Poder. Eu não consigo falar, Sr. Presidente. Eu não consigo falar, eu não consigo falar, Não sei falar... bom continuando nós temos que falar de partido sim que aqui é uma casa política é uma casa política composta por vários partidos não dá possível como aqui é uma casa política e nós e a questão da reestruturação da educação é um problema político e nós atendemos a comissão em cima e aí o que eu acho mais engraçado tá quando os petistas vem na tribuna falar do governo do estado que não cuida do município eu relacionei aqui agora para as senhoras mães o céu do itapejiga paralisado o céu são domingos há três anos paralisado o céu ponte alta paralisado e sabe que o mocir falou o secretário de educação falou que o município não tem dinheiro para assumir essas escolas por que que começar a construção por que que começaram então dentro do município de guarulho seu presidente falta planejamento falta competência por parte da secretaria da educação o relógio está andando o presidente é impossível o senhor presidente vossa excelência eu sempre falo é o guardião do regimento interno da lei orgânica é vossa excelência que preside a sessão eu perdi quatro minutos da minha fala eu peço que seja descontado o que vendedor obrigado sobre o senhor é um presidente democrático então seu presidente eu continuo nessa palavra o pt conseguiu quebrar o brasil e temos aí milhares e milhares de pais de família desempregado não dá não dá Fala dele Continuando, Sr. Presidente Falando do PSDB e do PT Existe uma diferença muito grande Em matéria Vereador Como infelizmente não dá para ouvir o senhor falar E assim, desculpem Mas não dá para nós ouvirmos Eu vou dar por encerrada a presente sessão Devido ao tumulto Devido ao tumulto das pessoas Olá para você que acompanhou A sessão ordinária de número 60 Ela chegou ao fim depois de 3 horas Ficou suspensa por um período de 1 hora e 5 minutos Diretamente Justamente porque vereadores se reuniram Com a representante da APOESP A senhora Osani Martiniano Justamente para debater a questão do fechamento Das escolas públicas estaduais na cidade Por conta do projeto de reestruturação Que está sendo promovido pelo governo do estado Alguns vereadores A maioria inclusive do PT Assinou uma moção de repúdio Ao governador Geraldo Alckmin Justamente por conta Do fechamento arbitrário De unidades educacionais Aqui em Guarulhos Na verdade estão discutindo Algumas escolas ainda não foram fechadas Mas receberam comunicados De que isso poderá acontecer E esse foi o assunto Que foi debatido durante toda a sessão Vários vereadores subiram à tribuna Principalmente no pequeno expediente Em parte do grande expediente Para tratar desse assunto E por isso Nenhum dos 145 itens Que estavam previstos Na pauta do grande expediente Foi deliberado E também a sessão foi encerrada Na ordem do dia Também sem a discussão e votação De nenhum dos itens Dos 26 itens que estavam previstos Portanto o assunto do dia Foi justamente o fechamento Das escolas estaduais na cidade TV Câmara Guarulhos O canal da cidadania O canal da cidadania Música 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 Legenda Adriana Zanotto